Brasil RS, Nova Petrópolis, propriedade do Stiler, uma propriedade que pratica a agricultura familiar e a produção leiteira, que é o nosso objetivo hoje aqui de conhecer. Tá chovendo bastante, 5 horas da manhã, muito sono, e a gente vai conferir como acontece o dia de quem trabalha com a produção do leite. E depois, na sequência dessa matéria, você vai ver onde o estilete vai parar até que a gente consuma. Vamos conferir isso? Vem cá! Aqui cabe mais ou menos uns 20 litros desse tarro. Nós estamos tirando, ordenhando aqui em torno de 18 litros de cada vaca. Então, depois que a gente ordenhou, elas voltam para cá. Eu tenho que ir lá buscar passo. Larga aqui no coxo e faça um bom tratamento para ela. Comida, dói? Comida, dói? Ela bate na panela, então ela não é a coxinha. Ela se alimenta depois. E o produtor também. Café só depois da lida. Café só depois da lida. Tirar leite primeiro, depois. No bachimarão. E aí tomar café. Que hora começa a salida de coxinha? Uma hora, de meia, de meia. Aí começa o dia normal. Antes, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, 5 dias. Estão levantando. O leiteiro pode ser pior. 7 e meia leiteiro. Aí atende o leiteiro. Toma o café. Toma o marrom. Toma o café. Toma o café. E faz o resto da necessidade. Toma o café. E aí as lágrimas de tampo. Toma o café. Não ficou combinado. Não ficou combinado. Agora tem... Tem passagem de areia também. É só por lágrimas. Agora me conto uma coisa. Fizemos o meu trabalho? É, claro. Já posso servir disso, não? Acho que não. Ainda falta ouvir para ouvir, né? Vou terminar aqui o meu trabalho, senão eu vou ouvir, né? Até o fim. Vamos lá, levar o leite. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amanheceu, depois de algumas horas de trabalho pesado lá, não venha, está na hora de aproveitar o fruto desse trabalho. Esse pessoal aqui que pega pesado, trabalha muito, mas tem um produto maravilhoso. É uma hora de experimentar e de curtir essa paisagem aqui para a serra também.